Não vai errar na letra Não vai errar na letra Pé de cana é caneta Pé de bucha é buceita Pé de cana é caneta Pé de bucha é buceita Pé de cana é caneta Com os sonidos de a música nossa, chegamos ao segundo bloco de Entren a la Comunidade. Que me parece que nunca passamos os teléfonos ou eu não presto atenção? Não, me parece que não. Não? Bom. Se parte a través de nossas vías de comunicación. Mensajes ao 154-648-717, ao 155-858-683 ou para chamar ao fijo ao 495-5374. Aí está. Que digo operador. Aí está, que atento, atento sempre. E agora estamos com outro convidado aqui no Estudio de Radio Azul 95.9. Ele se chama Ramiro e é professor de capoeira. Así que le vamos a perguntar. Primeiro que nos conte un poquito o que é capoeira. E depois também que nos conte os que se querem sumar a a actividade como e onde o podem fazer. Buenos dias, Ramiro. Buenos dias, como están? Bueno, moitas gracias por um ratito este espaço ao ar. Bom, basicamente, queria contar que aqui em Tilcara estamos, já está constituído um pequeno grupo. Estamos indo com as clases de capoeira. Capoeira-Angola, que é a capoeira tradicional que nós fazemos. A escola que eu pertenezco se chama Terreiro-Mandinga-Angola. É uma escola que nasce com seu mestre que está no Rio de Janeiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro. E, bueno, foi viajando por o mundo e foi deixando semillas em vários lugares de Sudamérica e do mundo. E, bueno, uma das escolas se fundou em Rosário, Santa Fe, que daí eu sou de oriundo. E aí está a escola de capoeira-Angola. E aí é onde eu tomé as clases, que estão meus professores, que estão aí. Bom, eu faço nove anos que eu faço capoeira. Ademais, também fazendo atividades, coordenando atividades artísticas com meninos e adolescentes. Então, agora surgiu esta proposta em Tilcara, que em Jujuy é a primeira vez que há um grupo de capoeira tradicional. Temos em Salta um grupo de uns companheiros e não há muitos mais grupos de estes em Argentina. E, assim que, bueno, estamos contentos de ter aqui em Tilcara gente, músicos, pibes, adolescentes, adultos de os barrios que se interessam por este arte que tem origem em África, que se desenvolveu em Brasil e, bueno, agora já está como superando fronteras também. E, assim que, queríamos invitarlos, a toda a comunidade de Tilcara, a toda a comunidade da Quebrada, a que se acerquem, a aprender a tocar instrumentos, a aprender a entrenar, a bailar capoeira. E, bueno, é um arte marcial também, assim que se compõem essas coisas, de música, de dança e arte marcial. A onde se estão juntando, Ramiro? Estamos juntando todos os sábados, às 10h da manhã. Exactamente agora vamos estar, a partir de um minuto e meio, já, na Plaza Chica. Aí estão os talleres que invita o colectivo de encuentro comunitário. Assim que se podem acercar, podem mirar, podem participar. Isto é os sábados, de 10h a 12h. E, na semana, estamos fazendo as clases martes e jueves, às 3h da tarde, de 3h às 5h, ou na Plaza Chica, ou na Plaza Chica, ou na Plaza Chica, ou na Plaza Chica. Nós estamos movendo de acordo com os espaços, o clima também. Mas na Plaza Chica, estamos em alguns dos lugares, seguro. Seguro. Martes e jueves, às 3h da tarde. Têm que vir com sapatillas, com roupa cómoda. E podem vir a mirar também, e de a pouco acercarse. Não é necessário ter alguma atividade física, ou, digo, como nada, pode iniciar-se. Não, não, quem quiser, quem quiser. Ah, bueníssimo. É para todas as edades, e não necessita nada mais que... Vê, com as ganas de vir e participar. Assim é. Bomíssimo. E que, bom, esperamos, está aberta a invitação, já está o grupo funcionando. Se escuta música, não sabe bem o que é, parece uma banda de sicuri, mas não é. Somos nós que estamos com a bateria, com a orquesta de Capoei. Aí está de fundo, aí está. Aí se escuta a música. A canção que está passando, que fala de Dandara, é uma guerrera, um personagem do Quilombo de Palmares, de Brasil, que representa, bueno, é como a luta da mulher. E junto com Zumbi, que era o rei de Palmares, como a luta contra a esclavitud de aqueles tempos, que é um pouco o fundamento de liberação que tem a prática da Capoeira. E, bom, hoje em dia, como que se aplica também a outras formas de esclavitud que estão vigentes. Então, é uma forma também de conscientizar e também de propagar a questão da invisibilização, de o social, da esclavidade, da colonização também. Então, é um pouco como para meterse na Capoeira e aprender, poner o corpo, poner a energia na música e também aprender outras histórias que contam estas pessoas como Dandara, como Zumbi, que são personagens de resistência cultural da América e que por aí, às vezes, não temos acesso directo a elas. Mas, bom, a Capoeira é um pouco isso, um pouco de resistir e um pouco de criar também. Bom, é como, tenho entendido, Ramiro, corregime, é como uma... Alguma vez escute, que essas questões, não sei, um não sabe se são legendas, que era, bom, explicar o do quilombo, porque se não se arma quilombo de não explicar. O quilombo se denomina, o que eram comunidades, em Brasil e em vários lugares da América, eram lugares de resistência, de os esclavos que eram traídos de África, não só de esclavos de África, mas também mestizos, blancos, nativos, que eram... que não queriam, digamos, estar em... bajo a esclavidade, bajo ser... ser... ter seus dueños, digamos, de lá... em sertão, em campo, em as fazendas. Assim que os quilombo eram grandes comunidades, que se organizavam, se organizavam, e não tinham conexão com a fora, porque a fora, para eles, era como uma guerra. Assim que dentro do quilombo eram grandes comunidades de pessoas, onde se voltavam também todas as creências e todas as artes de toda esta gente que estava como do lado dos oprimidos. Aí vai. E assim que isso é um quilombo, que, bom, depois conhecemos também como se utiliza essa palavra, o linguagem cotidiano, mas originalmente é isso, é comunidade. Aí vai. E isso é uma das cunas da Capoeira. E também isto que dicas, como se é uma dança, se é um arte marcial, também, outra das legendas que havia escutado, é que tem que ver com o treinar em situação de esclavitud, sem que os amos, os patrones, sepan de que estão treinando, mas que é como, bom, estão bailando ou estão peleando, digamos, como uma maneira de treinar encubiertamente, não? Claro, de fato, há até músicas que se faziam quando estavam os patrones, e quando os patrones se iam. Ah, mirá. Ou quando os patrones chegavam. Para que se sepan. Como que há sinais de música para cambiar. E basicamente, sim, é como que era um treinamento físico e mental, e simulava fazer uma dança, e ao mesmo tempo era um arte de guerra que eles traiam desde seus ancestros, desde sua gente, de suas comunidades. E que era que basicamente com nada poder fazer muito, porque em situação de esclavitud as pessoas estavam absolutamente desarmadas e simplesmente com seu corpo. Então, a capoeira era partir de nada, digamos, poder fazer muito. E é como esse é o fundamento também que eles deu como o espírito para sobrellevar essa esclavitud e ter sempre o horizonte da liberdade sem perder. E assim que, bom, é um pouco isso também o que se vê. O que se acerta hoje à plaza chica ou ao que se acerta agora às clases vai ver um pouco isso. Que simula ser uma luta, parece ser uma dança, e não é nem uma nem outra, são as duas e é capoeira. É capoeira, é algo único realmente e que temos a sorte, tivemos o acesso a este maestro de capoeira, que os grupos de capoeira não funcionam se não é por escola, porque não funcionam por intenção personal, porque realmente é tão complexo o arte que necessita sempre, leva muitos anos, sempre ter como uma guia que é a que te vai orientando para não desvirtuar esse arte e também para não cometer errores que por aí, em uma luta, podem acontecer, né? Assim que há todo o tempo contenção, todo o tempo cuidado, todo o tempo alegria também, que é outra de o que contrarresta essa esclavitud, que é fazer a música e a dança com alegria. E assim que tudo isso vai ajudando e cada um é tão importante como o outro para componer esse ritual, digamos, que se vê como uma luta, que se vê como uma dança e que, bom, é capoeira. É uma palavra também que tem origem nativo americano, assim que também é África e América como hermanados em tantas, como outras artes, capoeira é uma máis de essas. Bom, 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 bom. Obrigado. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. E que aproveiten um par de semanas, um par de semanas, um par de semanas, dois, três semanas, seguís. Estamos, o esperamos amanhã, sábado, o esperamos o próximo sábado, e aí vão estar em contato, estem atentos, estemos atentos, que vamos seguir difundindo os horários, os espacios que vamos seguir fazendo capoeira aqui na Quebrana. Bom, bom. Bom, estamos com o Ramiro, o profe de capoeira, que nos contou um pouco sobre esta actividade que se realiza sábado, martes e jueves na Plaza Chica de Tilcara. Tema, o irmão de Inga, tem força espiritual e treme de alegria para todo natural.